Olá, o Mano Repórter conversa com Thaís Gameiro, neurocientista e sócia da Nemesis, empresa especializada em desenvolvimento humano que se utiliza de neurociência. Thaís, obrigado pela visita. Obrigada a vocês pelo convite, estou contente de estar aqui. Então, a Nemesis é uma empresa nova, a gente está no mercado de forma mais estruturada há dois anos. A gente é uma empresa especializada em neurociência organizacional, que é uma área que atua usando a neurociência, os aprendizados, os aspectos de neurociência para entender como é que a gente pode melhorar o ambiente de trabalho. É uma empresa que está focada em uma consultoria bastante customizada, então a gente entende a necessidade do nosso cliente, procura fazer uma pesquisa dentro das organizações para entender o que é necessário e a partir daí a gente desenvolve uma série de soluções, sempre com a neurociência como plano de fundo. Então, dentro dessas soluções existem treinamentos, é bastante focado no aprendizado corporativo, treinamentos de lideranças, trilhas de desenvolvimento também para os colaboradores. A gente tem algumas soluções específicas, então, dependendo da demanda, então se é uma questão de, por exemplo, de time, de construção de equipe, como eles chamam hoje em dia de team building, por exemplo, a gente pode trabalhar as equipes, a gente pode trabalhar as lideranças e também a gente desenvolve alguns indicadores, algumas métricas para que a gente possa avaliar o quanto que esse conhecimento, de fato, tem o poder de transformar o ambiente de trabalho. Então, basicamente é isso que a gente faz, a gente tem tido um crescimento interessante nos últimos anos, a gente percebe um interesse grande das empresas em focar no bem-estar do colaborador, na sua produtividade e por isso as pessoas têm procurado bastante a gente para tentar desenvolver métodos mais inovadores de trabalhar esses aspectos humanos dentro das empresas. E qual é o diferencial da NEMES em relação a outras tantas empresas que prestam esse tipo de serviço? Primeiro, acredito que a metodologia que a gente vem desenvolvendo, junto com os nossos clientes, de entender quais são as suas necessidades. A gente também tem um background acadêmico bastante forte, tanto eu quanto a Ana, minha sócia, e os nossos outros sócios têm uma experiência grande de mercado, então a gente entende realmente a dor das organizações, o que é preciso para ter um diferencial no mercado hoje. E o nosso background acadêmico é realmente uma especialização forte em neurociência, então nós somos doutores nesse assunto, a gente já tem mais de 15 anos de experiência em comportamento humano e isso deu para a gente, então, uma expertise bastante diferenciada em termos de como olhar para esses colaboradores e entender o que pode realmente trazer resultados mais eficientes. Existem muitos treinamentos, existem muitos programas de desenvolvimento, mas poucos olham realmente para essa questão de como é que o nosso cérebro funciona, quais são os nossos processos inconscientes, então existem muitos aspectos implícitos do nosso comportamento que não são verbalizáveis, que não são racionais e que as pessoas desconhecem. Então, trazer esse conhecimento para dentro da empresa, não só na forma de conhecimento, de treinamento, mas também na forma de práticas, de técnicas, de ações que possam ser aplicadas de forma objetiva, a gente criou, então, uma metodologia que permite que isso seja feito, permite que seja criado um plano de ação estruturado e que as empresas conseguem colocar em prática. Então, acredito que esse conjunto acaba sendo o nosso principal diferencial. E tendo em vista a sua experiência cotidiana com as empresas que vocês trabalham, qual a principal dificuldade que você percebe nelas? Qual que é, digamos, o drama delas? O drama, né? Em geral, a gente sempre é convidado, né? Sempre procurado quando as empresas têm alguma dificuldade com relação às lideranças, né? Então, hoje, você preparar um líder que entenda que não adianta só mandar, né? Que ele precisa envolver o colaborador, ele precisa engajar, ele precisa ter uma postura mais inspiradora, é difícil desenvolver esse tipo de habilidade. A gente tem hoje uma questão também que é bastante latente, que é a diferença de gerações dentro das empresas. Então, você tem pessoas muito novas entrando no mercado com outras perspectivas em relação ao trabalho, com outros objetivos, outras ambições e pessoas mais preparadas, mais velhas, que já estão no mercado há muito tempo e que também, por outro lado, precisam desenvolver esse novo olhar. Então, esse conflito gera problemas de comunicação, gera dificuldade de entrasamento e gera baixa produtividade quando não consegue interagir bem. Então, em geral, a gente também entra para trabalhar essas questões que são chamadas de soft skills, né? Então, como é que eu posso desenvolver habilidades comportamentais, questões mais emocionais e que ajudam os colaboradores a ter uma comunicação melhor. Hoje, são essas as principais dores que a gente enxerga. Mas também existem questões de transformação digital, mudança de hábito, né? Então, a empresa está passando por uma reestruturação. Como é que faz para as pessoas engajarem nessa reestruturação? Usar o sistema novo que está sendo implementado? Também são dores bastante comuns e que a gente também traz o conhecimento do comportamento para ajudar a criar estratégias mais eficientes de engajar as pessoas nesses processos que são importantes para o futuro, né? E pensando nesse conflito de gerações, quais exemplos práticos e dicas, digamos, de como a Nemes age na prática para mudar isso? Acho que o primeiro passo é sempre você sensibilizar, tanto a geração mais nova, quanto a geração mais antiga, quanto com as pessoas que estão ali no mercado há mais tempo, é sensibilizá-los de que, olha, apesar de sermos diferentes, né? De estarmos pensando diferente, temos coisas em comum. Então, você precisa trabalhar a empatia das pessoas e aí nós temos, durante os nossos workshops, a gente tem uma série de técnicas, de reflexões, de ações que, primeiro, colocam essas pessoas para trabalhar juntos, colocam elas para encontrar o que elas têm em comum e isso permite que eles passem a se olhar diferente no ambiente de trabalho. Então, hoje a empatia, por exemplo, está sendo muito discutida, mas o que realmente é empatia? Será que as pessoas sabem? Será que elas entendem que é um processo inconsciente, que eu preciso desenvolver? Então, quando a gente leva isso, primeiro, para uma camada de conhecimento, já é o meu primeiro caminho para que as pessoas fiquem abertas. E aí, a partir disso, a gente, dentro de cada empresa, dentro de cada realidade, porque não existe uma fórmula, né? Não tem uma fórmula que funciona para todas as organizações, a gente acaba, então, criando planos específicos de como isso pode funcionar para a organização A, para a organização B, e isso cria, então, uma série de estratégias que são ações práticas simples de serem implementadas, então, não é nada muito caro, muito custoso, muito difícil, que acaba trazendo, então, uma nova estruturação, um novo mindset para essas pessoas trabalharem juntas de forma mais saudável, de forma mais aberta. Então, acredito que, se eu pudesse dar uma dica do que fazer em relação a isso, é trabalhar fortemente a empatia das pessoas, é colocar essas pessoas para se conhecerem melhor, porque muitas vezes existe um preconceito que é normal do nosso comportamento, né? Mindsets que são criados desde antes e que acabam influenciando na nossa forma de interagir. E a resposta tem sido positiva nesses programas? Tem sido muito, tem sido muito positiva. A gente tem percebido, primeiro, que o conteúdo, né, o que a gente traz de conhecimento sobre o cérebro, sobre o comportamento, tem um impacto muito grande nas pessoas, elas ficam muito satisfeitas e a gente tem recebido muitos feedbacks, tanto das organizações como um todo, de quem contrata a gente, mas também de quem participa dos workshops, né, os líderes ou os colaboradores, eles sempre vêm e comentam com a gente, poxa, eu fiquei lembrando do treinamento, eu fui para outro lugar e comentei do que eu aprendi com vocês, porque realmente mudou a minha forma de ver. Então, o feedback tem sido bem legal e as ações, né, que eles planejam junto com a gente, a gente tem percebido também que são ações que eles conseguem colocar em prática e que rapidamente começam a perceber mudanças no ambiente de trabalho. Pensando em termos de produtividade, talvez um dos principais problemas que afligem, não apenas profissionais, mas também estudantes, é a questão da procrastinação. Como é que você vê esse problema de hoje e que dicas práticas também você pode dar para resolvê-lo? Então, a procrastinação nada mais é do que uma desconexão, né, entre as nossas intenções, o que a gente deseja fazer e o que a gente faz efetivamente, né, então a gente acaba postergando, né, empurrando com a barriga alguma coisa que ou a gente não está motivado de fazer ou parece muito difícil, né, então geralmente quando a gente tem um trabalho que é muito grande e que a conclusão dele só acontece daqui a muito tempo, ou seja, o benefício de fazer aquele trabalho só aparece muito para frente, a gente tem dificuldade de perceber, por exemplo, o quanto que aquilo é legal para a gente fazer, o quanto aquilo me motiva a fazer, qual é a recompensa que está atrelada àquilo. Se a recompensa está muito no futuro, o nosso cérebro tem dificuldade de fazer essas projeções. A gente é muito sensível a recompensas que acontecem agora, que são imediatas. Quando a gente precisa pensar no futuro, o nosso cérebro, ele começa a ficar um pouco mais limitado nisso. São muitos poréns, são muitos cis, e ele não consegue fazer essa projeção de forma tão eficiente quanto a gente acredita que ele faz. Então, a procrastinação, ela acaba sendo um drama, né, da produtividade, porque em geral o que que acontece? A gente tem duas semanas para fazer um trabalho, então a gente deixa para fazer no último dia, e aí a gente passa a madrugada inteira trabalhando naquilo, faz correndo, faz de uma forma em que a gente fique exausto, e com isso a gente pode errar mais, a gente pode, enfim, trazer uma série de prejuízos e tem coisas que não são possíveis de serem resolvidas em tão pouco tempo. Então, isso acaba trazendo realmente uma pressão, um estresse para o indivíduo que atrapalha a produtividade dele. Existem pessoas que acreditam que a procrastinação é uma escolha, né, então eu decido fazer dessa forma, mas na verdade não é. É um processo inconsciente, né, de alguma forma aquela tarefa, aquela atividade não é algo que a gente está satisfeito de fazer, ou mesmo que a gente goste de fazer é algo muito trabalhoso, então eu vou deixando para frente. O que que a gente pode fazer para minimizar isso, né, ou para treinar o nosso cérebro a não fazer dessa forma? Primeiro é tentar quebrar essas atividades que são muito de longo prazo, tentar aproximar os ganhos, né, então se eu preciso fazer um trabalho que eu só vou ter o resultado daqui a duas semanas, como é que eu posso criar metas no meio do caminho que eu perceba que eu estou progredindo, né, como é que eu posso criar pequenas entregas que eu vou sendo, que eu vou colocando no meio do caminho para antecipar os ganhos que eu só veria daqui a muito tempo. Então isso é uma dica legal de você tentar diminuir a procrastinação. A outra coisa é você se colocar metas, né, então antes de fazer qualquer outra coisa, antes de levantar para pegar um chocolate, antes de levantar para pegar uma comida na geladeira, eu vou terminar essa primeira página do texto que eu estou escrevendo. E aí você vai fazendo isso aos poucos e você vai progredindo e vai conseguindo, quando você vê no final do dia você terminou, né, então é importante você tentar criar esses pequenos pontos de checagem onde você consegue ver que você progrediu, isso serve de reforço e você também percebe que existe um avanço daquele trabalho que seria um trabalho que você só veria o resultado no final. Para a gente concluir, talvez a grande questão seja, o desafio seja, na verdade, mudança de hábito. Mudança de hábito, com certeza. A procrastinação, ela também acaba se tornando um hábito. Por que que ela se torna um hábito? Porque quando você consegue concluir aquele objetivo, em poucas horas, aquilo traz um, é como se fosse uma injeção de adrenalina, né, você fica bastante motivado de fazer aquilo, não necessariamente uma motivação positiva, às vezes é a pressão, é o estresse, é a obrigação de ter que entregar uma coisa que você não pode não entregar, então você corre para fazer aquilo, você fica focado, você faz, né, em 10 horas você faz o trabalho que você deveria ter feito em duas semanas, e quando você conclui, e principalmente se aquilo foi concluído com êxito, aquilo serve de reforço positivo para você. Então você acaba inconscientemente acreditando que você pode fazer assim da próxima vez, que nada vai acontecer. Eis que algumas coisas acabam não saindo como planejado, e aí nesse contexto você pode acabar fazendo um trabalho mal feito, ou trazendo problemas para a sua saúde por deixar tudo para a última hora, ou perder um prazo importante e acabar prejudicando sua carreira. Então, mudar esse hábito, né, que acaba sendo reforçado por essas conclusões positivas, é um processo difícil, porque a mudança de hábito não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é importante ter alguma determinação. E aí eu volto para a questão das metas, né, se você consegue se organizar e estabelecer pequenos pontos onde você percebe que você está concluindo aquela tarefa, você diminui, quebra em metas menores, aquilo para o seu cérebro funciona como uma aproximação do ganho, e isso ajuda a gente a não ir sendo levado por esse mau hábito que às vezes atrapalha a nossa vida, o nosso dia a dia. Certo é. Thais, muito obrigada pela conversa, espero que a gente possa conversar de novo em novas oportunidades. Tá bom, obrigada, eu que agradeço.